Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no meu canal, gente, aqui no canal da Mara e só Gente, o meu vídeo de hoje será um vlog, né, no parque, gente, estou aqui nesse lugar maravilhoso As crianças gostam muito daqui e a gente hoje, nós resolvemos hoje fazer um passeio, fazer um piquenique, né Porque o lugar aqui é muito, muito legal Então, gente, desde já, não esqueça de deixar o seu like E você que ainda não é inscrito aqui no canal da Mara e só se inscreva, né, gente Não esqueça de estar ativando o sininho de notificação e bora assistir esse vlog Hoje a gente vai para a caminhada Nós vamos para o parque Jardim Botânico, fazer um passeio, né Não é legal, João? É legal Então, gente, hoje nós vamos fazer um pequeno vlog, nós estamos saindo aqui de casa agora Vamos para o Jardim Botânico fazer o piquenique, né, Isabela? É o piquenique que eu falei João Miguel é o nosso repórter aqui, ó, fala mais que a boca, né, João? É Vamos lá? Vamos, galera Acabamos de chegar aqui, gente, no parque, né, Jardim Botânico João Miguel está chorando Iria passar a pista sozinha, não deixei Olha só que legal, galera E hoje vai ser um dia muito legal Vamos fazer um piquenique, muito bacana Essa aqui é a entrada principal, viu, gente? Olha só que linda Bom, gente, depois de andar um bom tempo nessa linda pista aqui, né, rodeada de verde, maravilhosa João Miguel não para de falar, né, João? Parece que a gente acabou de ouvir o sol de um macaco A gente estava tentando ver se vinha aqueles macaquinhos pequenininhos, mas eu acho que eles só aparecem no final da tarde, né? E, como eu estava falando, estamos quase chegando aqui na área dos pinheiros, gente Eu acho que isso aqui tudo muito, muito, muito legal Esse parque aqui, gente, hoje vai ter corrida, né? Aqui tem várias opções de lazer, né? Você pode vir aqui para relaxar, destressar, curtir a natureza Você pode ir também no centro de excelência do Cerrado, que é lindíssimo Mas eu não vou com as crianças, porque é longe, né? E eles vão ficar super cansados Mas lá é um lugar belíssimo, que eu ainda vou fazer um vlog Indo para lá, olha só que maravilha é isso É, maravilha Acabei de ver umas aranhas raras De umas aranhas, João? Sim João Miguel está super, mega empolgado Ele ama esse lugar, né? Porque tem muita coisa legal aqui para a gente fazer A gente vai catar ainda, eu uso Como é que chama aqueles negócios lá do pinheiro? É pinho? A gente vai pegar umas coisinhas daquelas para poder estar fazendo decoração, né? E olha só que bela vista, gente Tudo muitíssimo lindo Olha os pássaros cantando, gente Contemple essa belezura aqui Que são os pinheiros, gente Isso aqui é muito, muito bom É maravilhoso esse lugar, gente Perfeito, né? Olha só a altura dos pinheiros E aí, pequeno? E aí? João Miguel está super empolgado Ainda mais que tem uns brinquedos aqui, né? Estou aí, você está brincando Então, isso aqui é perfeito, né, João? É Olha só, gente Que coisa mais bonita Essa parte ali, gente É a parte do piquenique, né? No caso, onde fica Onde as pessoas vêm para fazer piquenique E no outro lado Tem a outra área do piquenique Que no caso tem as lanchonetes Que o pessoal vai lá Faz o piquenique no chão Mas tem que pagar pelo que consome, tá? Aqui não Aqui você traz o seu lanchinho Traz a sua rede, né? Você pode estar Estendendo aqui as redes Pode estar ficando aqui de boa, né? Está tudo bem de boa Curtindo Eu vou aproveitar E vou mostrar aqui para vocês, olha Uma coisa Que eu acho muito legal Ó, a gente vai capar Esse negócio aqui hoje, né, Miguel? Cadê os pinhos? Isso aqui, ó Tem muito, gente Muito, muito, muito Olha a decoração, muito bom Agora eu vou mostrar aqui para vocês Uma coisa que eu acho muito, muito É que tem muito lugar bonito para mostrar, né? Mas no celular não vai dar Porque a bateria dele descarrega em dois tempos E olha isso aqui, gente Que coisa linda Olha isso aqui É bem lindo E o João é meu eco, né? Tudo que eu falo é repete Olha ali os peixes ali, ó Eita As crianças amam esse lugar, gente Olha que legal Tem um peixe aqui Dois peixes Olha que coisa mais linda E aí, Brenna? Dá um oi aí Isso aqui é demais, gente Olha só, gente O João Miguel é apaixonado por esse lugar Por conta dos peixes, né, gente? Beijerinos Nós acabamos de beijerinos Eles deram beijerinos Eles deram um beijerino Vitor Eu vou beijar Eu também vou lá E aí, Vitor? Mas nunca vamos ver aquele lago mais importante O Vitor está tímido, viu, gente? Olha as cabeças aí Mãe, vem aqui Bora mostrar para a galera Outro lago O João quer mostrar outro lago Vamos lá, João O João vai ser o nosso guia turista aqui, né? É o guia turista Anda logo Nosso celular vai já descarregar Que ele é maravilhosamente ruim Mas eu acho que vale super a pena Eu estar compartilhando com vocês, né? Essa maravilha aqui Que é a nossa natureza, né? Bem cuidada, né? Eu acho que a água está suja, né, gente? Olha só isso Mas eu acho que isso faz parte, né? Olha isso Dá para fazer coisa É, né, João? É Dá para sentir o gosto dessa maravilha O João está super empolgado Bom, vamos voltar lá para a nossa mesa Para a gente poder colocar nossos lanchinhos, né, gente? Aí é os lanchinhos que a gente vai comer Oxi, suco! É isso que eu falo Vamos lá, pluminha, vamos lá É porque aqui tem tanta coisa legal para mostrar, gente Que tinha que ter um celular bom e ter mais tempo, né? Mas como o celular não é nada bom Então a gente não pode mostrar muita coisa legal Porque ainda tem outro lado Só coisa linda, gente Só Não sei se é porque eu gosto da natureza Que eu acho esse lugar perfeito Olha isso Olha lá o parquinho lá para as crianças brincarem, né? Eu gosto de ficar ali de boa Curtindo aqui Meditando um pouquinho, né? Sem zoada Sem estresse Sem Ah, essa chatice do dia a dia É a melhor lista da minha criança É, né, João? É Agora nós estamos chegando aqui nessa área aqui Vamos escolher uma mesa Qual mesa que a gente vai pegar aqui, gente? Aquela ali Calma aí Nós temos que pegar essa daqui, né? O que vocês acham? Essa daqui Essa daí está no sol, né, Breno? Esse será o nosso vlog de domingo Ou de sábado, né, gente? Eu estou confundindo as bolas Ai, estou cansado Olha o meu filho, estou cansado Está cansado, Juca? Estou Vou tirar o meu sapato E botar o nosso andar O que foi? Fiquei que eu não cobre Acabei de ver uma aranha Ah, está de graça Vamos montar a nossa mesa, galerinha Já montamos aqui, ó Colocamos a nossa toalha aqui na nossa mesona, né, gente? Agora vamos arrumar aqui nossas coisinhas aqui do piquenique, né? Eu esqueci de trazer as bananas Ai, estou chateada com isso Poxa, minhas bananas Eu esqueci todas Esse menino aqui O outro perdeu o sapato Quando a gente saiu de casa Não achava nem a pau Trouxemos esses lanchos aqui João, ajuda O João atrapalha mais Não estou falando? Opa, desculpa, mãe Desculpa Está tudo bem, mãe Atrapalha menos Então, ó Esse aqui é o nosso lanchinho, né? Pena que eu esqueci as bananas Trouxemos pano aqui, né? Fiz sanduíche E trouxemos esses dois sucos aqui, né? Não, gente? Não quer sair E hoje será o nosso dia Será assim, ó Um piquenique Os meninos vão brincar Ah, o Vitor está com dor de cabeça Mas já tomou um remedinho, né, Vitor? Aí você tem até um papel higiênico, olha Olha que aqui tem banheiro, viu, gente? Que é super organizado Mas é bom trazer tudo, né? Só faltou trazer uma garrafa de café, gente Mas não deu, né? Então, vamos aproveitar e montar aqui A nossa mesa aqui do piquenique, né? Olha só que maravilha Nossa, muito bom, né? Olha só que maravilha Olha só que maravilha